Hey guys, what's up? Aqui é o Nero Marceno da English Experience. E hoje eu preparei uma aula super legal que eu acho que vai ter uma galerinha aí que vai curtir bastante. Que é sobre como falar de signos. Sim, astrologia. Como falar sobre astrologia, como falar sobre signos em inglês. É lógico, né? Quais são os vocabulários, quais são as frases que a gente utiliza, né? Pra perguntar, por exemplo, deixa eu fazer seu mapa astral, qual é a sua data de nascimento, como é que fala os signos em inglês, qual que é o seu ascendente, enfim. Se você curte esse conteúdo, se liga aí nesse vídeo porque tá muito bacana. E você vai aprender uma série de vocabulários que são usados relacionados a falar sobre signos. Mas antes, óbvio, né gente? Eu tenho que pedir, se você ainda não tá inscrito no canal, meu filho, meu filho, tá esperando o quê? Vai lá, se inscreva no canal, já deixa seu joinha aqui no vídeo também. Tô contando com vocês, hein? Mas primeiro, vamos fazer igual aquele nosso amigo Jack. Vamos por partes. Primeiro, vamos descobrir, então, como é que são os nomes dos signos, como é que os signos são falados em inglês. Vamos começar pela ordem, né? Ordem de nascimento de cada signo, mês a mês. E primeiro, vamos começar a falar, então, sobre aquela galerinha que é conhecida como ser um pouquinho mandão. Dizem até que parece que tem uma criança, mesmo adulto, né? Parece que tem uma criança mimada dentro deles, não aceita não, quer tudo do jeito deles. Não gostam de ser contrariados. Sim, a gente tá falando dos famosos arianos, o signo de Ares. Como é que a gente fala o signo de Ares em inglês? A pronúncia correta é Ares. Igual você tá vendo aí na tela. Na verdade, se escreve igual em português, a diferença é que não tem acento, né? E a pronúncia é Ares. Ah, detalhe, gente. Eu vou começar a colocar aqui, quando eu estiver ensinando sobre pronúncia, eu vou colocar como se escreve foneticamente. E mais pra frente, eu vou fazer uma série de aulas falando sobre fonética e como que a fonética pode te ajudar a melhorar a sua pronúncia, tá bom? Então, em breve, vocês vão ter alguns conteúdos diferentes também aqui. Na verdade, vocês já estão tendo, né? Mas eu vou trazer mais coisas novas, diferentes pra vocês. Bem, agora a gente vai falar sobre aquela galera que é conhecida por comer muito, que gosta de comida, é meio que fanzaça de comida, né? Eles que também são conhecidos por guardar muito o rancor, né? Acontece uma coisa 10 anos atrás, eles deixam lá guardadinho e na hora que precisa, eles vão lá, resgatam aquela lembrança e jogam na cara e realmente colocam tudo ali, opa, peraí, lembra daquilo que você fez em 1997? Pois é, olha, tá aqui. E aí, eles são conhecidos por ser um pouquinho, digamos, não sei se rancorosos, seria a palavra, mas um pouquinho com memória muito boa, né? Podemos usar dessa forma. Sim, eu tô falando o signo de touro. Como é que fala touro em inglês? A pronúncia correta é Taurus. Taurus. Lembra desse T que ele é um Taurus? Igual você tá vendo aí na tela, escrito em inglês e também de acordo com o dicionário fonético, de acordo com a escrita fonética. E agora aquele signo que eu me identifico muito, que é o meu signo. Aquelas pessoas que são as pessoas mais amáveis do mundo, né? Que são uma pessoa que ninguém fala que tem duas caras, ninguém fala isso, né, gente? Os gêmeos, os geminianos, essa galerinha aí que acorda de um jeito, durante o dia tem três, quatro, um ouro diferente, muda de personalidade igual muda de roupa. Sim, gente, o geminiano tem essas características, mas não que a gente faça isso por mal, tá? É só um jeito da gente conviver. A gente é muito camaleal, muito flexível. A gente vai lidando com cada pessoa da forma que precisa lidar. Então a gente consegue ter essa habilidade, flexibilidade, alto nível de flexibilidade. Pois bem, como é que fala gêmeos em inglês? Gente, a pronúncia correta é Gemini, Gemini, Gemini. Igual você tá vendo escrito aí na tela, tanto escrito em inglês como de acordo com o dicionário fonético. E agora chegou a vez daquela galera que é considerada super preocupada, uma pessoa muito atenciosa, muito preocupada com os outros, a um ponto de às vezes até incomodar, né? Opa, peraí, nossa, por que você é tão pegajoso, tão toda hora quer saber o que tá acontecendo? Sim, eu estou falando dos cancerianos, a galera do signo de câncer. E como é que fala o signo de câncer em inglês? Gente, a pronúncia correta é Cancer. Can-cer. Cancer. Igual você tá vendo aí na tela, escrito em inglês e de acordo com o dicionário fonético internacional. E agora, aquela galera que as pessoas costumam falar que eles são vaidosos, são confiantes, seguros, né? Onde eles chegam, parece que tem uma energia diferente, uma energia de segurança, de assertividade. Sim, chegou a vez dos leoninos, a galera que nasceu no signo de leão. Como é que eu falo o signo de leão em inglês? Gente, a pronúncia correta é Leo. Leo. Eu gosto da ver aí na tela, não tem muita diferença, né? Do jeito que você escreve, do jeito que você pronuncia. Mas você pode ver aí, tanto escrito em inglês, quanto no dicionário fonético internacional. Gente, eu tô falando de dicionário, mas desculpa, é um erro, tá? É alfabeto fonético internacional. Apesar que tem dicionário também. Tem dicionário fonético, mas a expressão correta é alfabeto fonético internacional. Então, no vídeo vocês vão ver aí antes eu falando dicionário. Não tá errado, mas o mais correto é eu falar alfabeto fonético internacional. Então fica aí essa pequena correção. E chegou a vez da galera do signo de virgem. Eles que são conhecidos por serem metódicos, organizados e às vezes obsessivos, né? Tem umas paranoias aí por trás dessa galerinha que a gente tanto ama. E, afinal de contas, como é que a gente fala o signo de virgem em inglês? Bem, gente, a pronúncia correta é Virgo. 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 Igual você tá vendo escrito aí, tanto em inglês, quanto no alfabeto fonético internacional. E agora chegou a hora daquela galera que são considerados os mais equilibrados. Pelo menos de acordo com a astrologia, né? Às vezes indecisos, mas, no geral, muito justos, muito equilibrados. Sim, eu estou falando do signo de libra. E como é que eu falo libra em inglês? A pronúncia é libra. Le-bra. Libra. Igual você tá vendo escrito aí na tela. Tanto em inglês, quanto no alfabeto fonético internacional. E chegou a vez daquela galera que é um pouquinho neurótica, que tem um pouquinho de neuras e até se divertem com as suas neuras. Às vezes, como elas conhecem muito sobre isso, elas olham para os outros com uma certa desconfiança, eu fico com um pezinho atrás. Então, eu estou falando sobre os escorpianos. A galera que é do signo de escorpião. Como é que eu falo signo de escorpião em inglês? Bem, gente, a pronúncia correta é Scorpio. Scorpio. Esse Ozinho tem um sonzinho de O. Scorpio. Eu gosto de tá vendo aí escrito na tela, tanto em inglês, quanto no alfabeto fonético. E agora chegou a vez daquela galerinha que é considerada os mais engraçados, os mais divertidos e muito provavelmente os mais sedutores. Serão eles, talvez, os maiores chavecadores? I don't know, mas provavelmente sim. Isso mesmo, eu estou falando de Sagittarius. Então, como é que fala o signo de Sagittarius em inglês? Gente, a pronúncia correta é Sagittarius. 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 Sagittarius, o jeito que você tá vendo escrito aí em inglês e de acordo com o alfabeto fonético internacional. E chegou a vez daquela galera que é considerada bem materialista, bem apegada ao plano material, às coisas, às vezes um pouquinho insegura também, né? Tem muito medo de perder e aí fica muito presa nesse mundo materialista. Mas questão de super gente boa, gente. Sim, eu estou falando do Capricórnio, da galera Capricorniana. Como é que eu falo o signo de Capricórnio em inglês? Então, você pronuncia Capricorn. 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 Do jeito que você tá vendo escrito aí em inglês e também de acordo com o alfabeto fonético internacional. E agora chegou a vez da galera que ama liberdade, ama independência, inclusive foge um pouquinho de compromissos sérios, de casamento, de namoro. E são meio avesso essas coisas de ficar presa em alguma pessoa, alguma ideia, alguma pessoa. Sim, eu estou falando do signo de Aquário. Os Aquarianos. E como é que eu falo o signo de Aquário em inglês? Gente, a pronúncia correta é Aquarius. A-Q-E-R-I-U-S. Aquarius. Eu gosto também de escrever na tela, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. E agora chegou a hora, talvez, do signo mais romântico, mais zen, mais de bem com a vida, que vivem até no mundo próprio, no mundo imaginário, que não curtem muito esse mundo terráqueo que a gente vive em, não, cheio de dor e sofrimento. Sim, eu estou falando do signo de Peixes. E como é que eu pronuncio, então, peixes, né? Não peixe de pescar, mas peixe de signo, isso é importante reforçar em inglês. Gente, a pronúncia correta, então, é Pisces. Observe que esse Izinho aí, ele pronuncia com som de A, Pisces. Igual você está vendo aí escrito tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. Bem, além de você aprender, então, como que você pronuncia esses signos em inglês, agora você vai aprender algumas frases que você pode usar aí em uma conversa, talvez você está conhecendo alguém, contate em alguma coisa, e aí você quer descobrir, então, se dá match, né, o seu signo com o signo dele ou dela, não sei. E aí você pode fazer algumas perguntas, é isso que eu vou te ensinar. A primeira coisa que você pode perguntar é logo direto, né, qual que é o seu signo? Então, como é que você pergunta isso? Qual é o seu signo? Você pode perguntar, what is your sign? What is your sign? Igual você está vendo escrito aí na tela. Você também pode perguntar de uma forma um pouquinho diferente. What sign are you? What sign are you? Igual você está vendo aí na tela. E aí você pode falar, ah, eu sou escorpião. I'm Scorpio. É só usar I am ou contraído. I'm Scorpio. E aí, se você manja dos paranauê de signos, você quer saber um pouquinho mais profundo sobre a pessoa, né, qual é o signo dela, você também pode perguntar qual que é o seu ascendente. Ah, e o seu ascendente? E aí você pode usar essa frase. What about your ascendant? What about your ascendant? Igual você está vendo escrito aí na tela. E aí você pode responder. No caso, se me perguntarem, eu vou falar, I'm Gemini. I, eu sou de gêmeos. And my ascendant is Libra. E o meu ascendente é Libra. E aí vamos imaginar que você é daqueles ou daquelas que quer fazer o mapa astral da pessoa, né. Você está, opa, pera aí. Agora eu acho que encontrei meu contratinho certinho aqui. E é esse aqui que eu vou investir. E aí você quer fazer o mapa astral da pessoa. E aí você precisa da data de nascimento. E aí você pode fazer a seguinte pergunta. What is your birth date? What is, você junta, né. What is your, puxa o Rzinho, birth, aí faz o THzinho, birth date. E aí você vai perguntar, então, qual é a data de nascimento desse ser humaninho que você está conversando, está paquerando, não sei o que você está fazendo aí. E aí você quer fazer o mapa astral completo desse ser humaninho. E aí você vai perguntar sobre data de nascimento, hora, local. É uma verdadeira entrevista aí. Como é que eu pergunto tudo isso em inglês? Você pode perguntar da seguinte forma. Could you tell me the date, city, and time of your birth? Please. Aí você bota o place para ficar mais educadinho. Mas afinal de contas, como é que fala mapa astral em inglês? As palavras corretas são birth, char, birth, char. Igual você está vendo aí na tela. Lembrando que esse birth, né, THzinho, você vai puxar esse TH. Birth. E o char, você não pronuncia o T, ou você pronuncia muito levezinho. Bem de leve. O importante é que é o CH, que é o char. Char, ok? Birth, char, que aí é o mapa astral. Ah, e você está conversando com alguém e você quer falar, Ah, meu signo não tem nada a ver comigo, não bate com minha personalidade. Você pode usar a seguinte expressão. My zodiac sign doesn't fit me. Que nada mais é, meu signo não tem nada a ver comigo, não me representam. E aí você está conversando com alguém e alguém está perguntando, E aí, deu certo aquele contatinho? Como é que foi? Deu certo? Você pode responder, His sign doesn't match with mine. Ou seja, o signo dele não deu match, não combina com o meu signo. E aí tem tudo a ver, né? Já não combinou, gente, já descarta logo, coloca fora. Mas afinal de contas, como é que fala horóscopo em inglês? A pronúncia correta é horoscope, horoscope, igual você está vendo aí na tela. E aí, por exemplo, você está falando com alguém que você, Ah, eu gosto de ler meu horóscopo diário. Como é que fala isso em inglês? I like to read my dead horoscope. E eu acredito, se você chegou até aqui, você deve saber que cada signo, ele tem um elemento, né? Que pode ser água, terra, fogo ou ar. E como é que fala esses elementos em inglês? Você vai falar water, água, earth, que é terra, Fire, que é fogo. E você vai falar air para ar. Então, esses são os quatro elementos dos signos aí, a qual os signos pertencem. Galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu aí esse vídeo, coloca aqui nos comentários. Qual outro tipo de vídeo você gostaria que eu trouxesse? Quais outros conteúdos? Qual tipo de vocabulário você gostaria que eu trouxesse aqui para o canal? Ok? E aí lembra de você curtir. Se você ainda não curtir, se você não está inscrito, inscreve aí também, tá? Estou contando com você, gente. Forte abraço. Tchau, tchau.